Eta lelê, 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 eta lelê. Pra passar com a sua dada, tem que ter disposição, eu sou a quebra-barraco e pode vir de campeão. Seu pitibuera é de tu, é rosa ou margarida, tem marra de salsar, mas tu é Dalila. Seu pitibuera é de tu, é rosa ou margarida, tem marra de salsar, mas tu é Dalila. Eta lelê, 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 eta lelê. Seu pitbull é leste, seu pitbull é leste, tu é rosa ou margarida Pra passar com a sua dada, tem que ter disposição Eu sou a quebra-barrafa e pode vir de caminhão Seu pitibu é esse, tu é rosa ou bagarina Tu tem marra de santa, mas tu é Dalila Seu pitibu é esse, tu é rosa ou bagarina Tu tem marra de santa, mas tu é Dalila